Olha, já estamos aqui... Por que a gente não apresenta todo o TVC aqui, ó? Eu queria também, inclusive a nossa coordenadora está de férias, mas fica aqui, né? Aí você poderia trazer alguns petiscos, um suco... Eu trago, mas aí a gente reveza, eu trago um dia e você traz outro. Pode ser? Tanto faz, Mari, olha só, aqui a cara da riqueza, tranquilo, sentadão... Sentadinho, batendo um papo... Com você em casa, de boa... Pois é, e falando em casa, a casa sua de hoje está internacional, né? É? Pois é. Do speak? Do speak. Do speak English? Muito bem, dona Mari. Vamos falar de oportunidades, sonhos, planos, intercâmbio. Din, din, futuro, carreira de trabalho, porque é imprescindível a pessoa hoje ser bilíngue. Pois é, e é um diferencial, né? Roda a matéria. Sonhos, planos, oportunidades. Todos eles fazem parte da nossa vida. Primeiro sonhamos, depois planejamos e, por fim, quando surge uma oportunidade, agarramos para realizar o objetivo. Que, nesse caso, tem nome, passaporte e destino. Estou falando de intercâmbio. Um período de troca cultural e experiência em outro país, com a maneira mais rápida e eficiente para melhorar o seu nível de outro idioma. Além de ampliar o seu conhecimento e obter muito mais oportunidades, você vai potencializar a sua carreira. Bom, e para falar sobre este assunto, eu já estou aqui na Wizard, juntamente com a Gabi Matia. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Mari. E você? Tudo jóia. Nós vamos, então, explicar para vocês como que vai funcionar. Gabi, quem pode fazer o intercâmbio? Todos os alunos Wizard. Alunos Wizard matriculados aqui na escola podem ir na viagem. Olha, então, quer dizer, se eu me matricular hoje, já posso ir? Pode, pode ir, porque a viagem só vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Então, você já vai ter terminado o seu livro básico, vai estar iniciando o W4. Que bacana. E se eu chegar aqui um mês, Gabi, querendo ir para esse intercâmbio, posso? Para essa viagem, exatamente, não tem como, porque tem toda a questão de documentação, visto, passaporte, mas essa viagem vai acontecer todos os anos. Então, chegou aqui 15 dias antes dessa, fica para do próximo ano. Tá, certo, então. E, Gabi, quanto tempo de duração tem esse intercâmbio? São 18 dias de viagem, nós vamos para todos os parques da Disney, vamos conhecer a NASA, tem um jogo de basquete, de NBA. Olha, gente, que legal! E, além de ter toda essa parte cultural, o aluno também vai fazer 6 meses do livro nesses 18 dias. Que bacana! E, olha só, para poder ir para esse intercâmbio, tem que ter terminado uma fase do livro, que você me disse aqui nos bastidores. Não necessariamente ter terminado, mas tem que estar matriculado e cursando o livro atual. Entendi. E antes do aluno, então, embarcar, quais são os procedimentos? Ele faz um curso, tem um treinamento para saber como que vai ser lá? Então, o aluno vai vir para a escola, vai fazer a aula normal dele, e aí, durante esse período, a gente vai adicionando informações sobre a Disney, vamos ser Conversation Clubs, que são momentos especiais para a gente conversar sobre a Disney. vão ter aulas preparatórias para isso, warm-ups também, direcionados para a Disney. Tá certo, gente. Olha, um roteiro completo, então, para vocês que desejam fazer esse intercâmbio. A partir de quantos anos, Gabi? A partir de 12 anos. A partir de 12 anos já pode fazer? Exatamente, a partir de 12 anos. Mas aí os pais, então, dão uma documentação, assinam, tudo bonitinho. Isso, tudo bonitinho, toda a documentação certinha. Para mais detalhes a respeito deste intercâmbio, também conversei com o Tiago Schubert, ele que é proprietário da Wistur, na qual é a empresa de turismo que está com essa parceria com a Wizard aqui de Três Lagoas. Na verdade, o projeto da Wistur é exatamente criar intercâmbios personalizados exclusivamente para a escola Wizard. Então, esse intercâmbio é exclusivo para a Wizard de Três Lagoas. Ele é todo projetado para atender as necessidades do aluno aqui da Wizard de Três Lagoas. Muito bacana. E esse projeto que vocês montaram, demorou quanto tempo para ficar pronto, para sair do papel? Olha, ele começou a ser criado há mais ou menos 10 anos atrás. Então, ele é um processo que vem evoluindo a todo ano e a todo ano mais unidades da Wizard no Brasil estão aderindo. E quais são os serviços que a Wistur presta através deste intercâmbio? O diferencial principal é focar em algo que não existe no mercado, que é trazer para o aluno o diferencial cultural. Porque turismo, todo lugar existe. Estudos têm bastante opções. Agora, unir o turismo ao estudo e ainda trazer o diferencial cultural, que é levar o aluno realmente para lugares onde os americanos estão. Então, vivenciar a rotina de um americano, ver como é a cultura de quem mora lá. Esse é o diferencial que a gente está tentando trazer para o aluno aqui da Wizard de Três Lagoas. E o principal é que ele vai junto com um franqueado ou franqueado da unidade. Então, vai junto um professor aqui de Três Lagoas, o pai fica despreocupado, porque o aluno vai estar indo com colegas deles aqui mesmo da Wizard. Não são pessoas aleatórias que se juntam lá em São Paulo e de lá saem com guia desconhecido. Não. É a equipe da Wizard que está acompanhando eles. Tá certo, então. Então, só recapitulando. Para a gente fazer esse intercâmbio, precisa ser aluno da Wizard, certo? Essa viagem vai acontecer em fevereiro de 2024, né? E o aluno, então, já tem que estar com passagens e visto e passaporte em mãos. Isso, ele tem que correr atrás, principalmente agora com esse delay que tem o consulado ainda por causa da pandemia, né? Então, ele tem que correr atrás do quê? Do passaporte, em primeiro lugar, e principalmente do visto americano, que está com uma fila um pouquinho alongada, né? Fora isso, resolver a questão da passagem e embarcar com a gente. Rafaela é aluna Wizard da unidade de Ponta Porã e nos conta um pouquinho de como foi essa experiência. Em dezembro do ano passado, a Wizard e a Whisture me levaram para a Disney. De longe, e sem exagero, foi a melhor experiência da minha vida. Eu amo Disney, eu amo os personagens da Disney, eu amo brinquedos radicais, então, acho que não tinha um lugar melhor para eu estar. Eu sou apaixonada por Harry Potter, então, eu posso falar que o meu parque favorito foi a Universal, fora os outros brinquedos lá que tinham, que eram maravilhosos. E me pediram para falar sobre o que eu mais tinha gostado. Só que é um pouco difícil para mim falar que eu gostei muito mais disso do que das outras coisas, porque lá, até as idas ao Walmart eram maravilhosas. O tempo curtíssimo que a gente ficava em casa era maravilhoso. Então, eu voltaria mil vezes para a Disney e voltaria mil vezes com a Whisture. Bom, gente, sobre intercâmbio, então, está tudo respondido. Qualquer dúvida, vocês podem procurar o Thiago da Whisture, ou até mesmo a Gabi aqui na Wizard. Ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. E olha, não perde tempo, uma chance dessa demora para acontecer, viu? Beijo, até semana que vem. E olha, não perde tempo. E olha, não perde tempo. E olha, não perde tempo.